Parecemos peixes presos nessas redes Somos pássaros que já não voam mais Hoje as gaiolas são essas paredes Escravos de prazeres artificiais Eu quero me livrar daqui Juro mano que eu vou pular Só pra ver se ainda sei voar Ou será que já desaprendi Quando o mundo acabar Nos veremos numa estrela por aí Quero morar numa cabana Mas São Paulo é uma savana nessa guerra insana Cuidado vivemos num abismo irmão Não vai confundir que a terra é plana Penso logo existo? Não Nossa mente nos engana O sol não pensa mano Mas diz mais do que qualquer filosofia humana Por onde eu vou me vejo Mas nunca me acho Se eu não tiver nunca me encaixo Ou eu fujo ou eu finjo que tenho Pra fingir que sou Quero me livrar de tudo que tenho Pra saber quem sou Já não sei quem sou Mano nada sou Tudo bem Se sentir pequeno é tão libertador Quem joga os dados? Não Quem são os donos dos dados? Irmão Cavalo os dados? Não Olhamos os dentes Nós somos culpados Teleguiados Jogando as cegas Não jogamos Nós somos as peças Somos as séclas Não somos as mãos Mas as teclas Controlados por mentes As céflas Doentes por cédulas Não vemos o espinho Só pétulas Não vemos a concha Só pérolas Pera lá Eu nem quero as Mas a ansiedade Nos mata na véspera Quando a solidão Me envolver com seu véu Tenho a sensação Que só quando as raízes Chegarem no inferno Minhas folhas Poderam alcançar o céu Quero me livrar daqui Juro mano que eu vou pular Só pra ver se ainda sei voar Ou será que já desaprendi Quando o mundo acabar Nos veremos numa estrela por aí Quebra esse ovo pra nascer de novo Sai do casulo Cabe esse túnel mesmo no escuro Embaixo de todo deserto Existe o oceano Eu juro Quando cê nasceu cê chorou Sem saber que era a vida Te dando o ar puro Não sei do futuro Mas te asseguro O sol ainda brilha Por trás desse muro Sou como uma ostra na concha Fazendo joia com areia Sou Pablo Escobar Construí minha própria cadeia Creia Posso ser livre Até numa casca de nós Mas é nessa casca de nós Que a verdadeira liberdade se semeia Quando isso tudo passar Te encontro numa estrela Não quero dela Quero dela Parecemos peixes presos nessas redes Somos pássaros que já não voam mais Hoje as gaiolas são essas paredes Escravos de prazeres artificiais Eu quero me livrar daqui Juro humano que eu vou pular Só pra ver se ainda sei voar Ou será que já desaprendi Quando o mundo acabar Nos veremos numa estrela por aí Oh yeah Oh na na Oh na na Oh yeah Oh na na Oh na na Oh yeah Oh na na Oh na na Oh yeah O que você quer?